Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, Kiken! Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. Já estou aqui na partida 2x2 ranked, vamos lá, meu octane está verdão dessa vez. Infelizmente caí no time orange, né, queria ter caído no outro time, que meu carro estava verdasso, muito lindo. Eu coloquei aquele black market lá, o mainframe, acho que tem mal, que eu gostei bastante, fica tipo um degradê, né, preto e vermelho, nice teammate. Tirou bem. Hum, o cara vai vir, não, vem, não, o cara chamou para o drible, o cara chamou para o drible. Uh, o cara me chutou, calma, calma, timidez, calma. Fomos de boas, nossa, nem vi o maluco. Ah, beleza, bati no cara. Bati no cara, o cara dominou. Ah, não, não acredito, eu não bati nele ainda. Vai fazer. Ai, ai, ai. Minha culpa, minha culpa, my bad, my bad. Mas eu não consegui chutar o cara, parecia que eu tinha... No replay eu nem passei perto do cara. Na minha tela eu quase acertei, mas tudo bem. 1x0, o cara me driblou bem. Começamos mal, na verdade, mas dá para virar partida de boas. Bote mate, pegar o boost aqui, o cara vai atirar para mim. Uh, aí, nossa, a bola sobrou no meio. Bote mate, boa, gol. Aí, ó, nice. Já empatamos. Foi mais rápido até do que eu pensava. Belo gol, a bola sobrou ali com ele. O cara tinha dado o bote para o lado, 1x1. Tudo igual novamente, pegar o boost aqui do canto. Eu estou gostando de usar essa rodinha, mano, essa de S preta. Estou achando ela muito linda. O cara veio seco. Meio óbvio, né? Ai, eu ia dominar. Ele também. A gente acabou se batendo, quer dizer, eu bati... Ah, não. Ok, o cara chutou para o outro lado. Nossa, o maluco bicou o cara no meu time. O cara chutou. Vai lá em cima. Boa. Se ele não vai em cima, talvez... Era gol deles. Meu amigo, fiquei com medo dessa bola entrar direto, hein? Fiquei com medo. Ative a gente. Nossa, esqueminha. Ah, faltou um pouco de boost para eu acertar direitinho essa bola. O cara pegou o boost e ferrou. Aí é gol deles. Voltar rápido. É, gol deles. Foi o que eu imaginava. A bola já estava na direção, né? Mas o outro cara deve ter tocado ali. Deixa eu ver. O cara... É, o outro cara tocou. Ó, foi um bonito toque. Foi um bonito toque, para falar a verdade. Não tinha visto direito. Estava na câmera do carro, né? 2x1. Os caras estão na frente de novo. Mas... Nu. O cara chegou antes. Vá, time 8. Ué, aí. Deu certo. Vai, vai, vai. Toda a tua. Aê. Boa. Great pass. O cara do meu time não fez direto. Ele poderia ter chutado. Eu acho direto para o gol, né? O cara explodiu ele, mas tudo bem. Já empatamos. O negócio é assim, né? Os caras ficam na frente e a gente empata em seguida. Só para não ficar muito... Ah, calma. Esse aqui é minha. Hum, dominei muito. O cara errou. Vai errar, vai errar. Fake. Ah, o cara acertou. What? O cara voou. Hum. Não vou em cima. O cara bicou. Vou dominar aqui a bola. Não estou com muito boost. Ai, ai. O cara não vai vir. Estou com pouco boost. Aê. Toquei. Pelo menos, dei um toquezinho mais outro. Pegou a boost aqui agora. Nossa. O que foi isso? O que foi isso? Ah, não, mano. Nossa, velho. O que foi isso? Nossa, mano. Esse kick não tinha nem como. O cara chutou. O kick foi seco para o nosso gol. 3x2. O cara está na frente de novo. Triste. Vou empatar agora. Quer ver? Ou vamos tomar? Não, boa, boa. Vou empatar. Vou empatar logo em seguida. Eu confio. Vai teammate. Ah, nossa. O que eu fiz? Errei completamente o passe. Arriscou. Ele não vai vir? Vai vir agora. Aê. teammate, teammate. Ah, ele não está ali no lance. Acho que ele não confiou no meu passe, né? Hum, ferrou, 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 ferrou. Uh. Não, não. Não ferrou, não. Consegui defender o cara. Eu venho explodir. Ai. Dominei muito para frente. Tá, o cara do meu time está no gol. Dividir aqui a bola. Aí, vai teammate. Tu, meu garoto. Tu, meu garoto. Hum. Talvez ele quis passar para mim. Eu estava voltado para trás. Ah, não vou avançar. Estou com um pouquinho o boost. Falta pouco tempo. Ah, não, mano. Se ele não toca, acho que eu mando para o gol. Sei lá. Gol, gol. Não, o cara catou. Que defesa. Que defesa, na moral. Ah, teammate errou. Hum, estei mal. Nossa, ele bateu no cara. Ah, não deu. Mas teammate, confio. Ah, não vai dar. Ah, beleza. GG. Perdemos aqui a primeira partida. Todos são team 2, né? Aqui na partida. Mas, enfim. Perdemos. Acontece. Perdi divisão também. Mas vamos aqui para a próxima partida. Vamos lá, então. Grazada 2 e E2 novamente. Duas partidas e E2. Ó, tem um cara que é time para um 3 no outro time. O cara tem mais de 1.400 de raid. Mas vamos lá tentar vencer a partida. O cara vem em cima. Não, o cara foi para a parede, hein? Chamou para o Aldregson. Ih, o cara está indo na direção do... Cuidado, teammate. Ih, o cara voa, hein? Nossa senhora, mano. Foi um golaço. Tudo bem. Sem problema. O cara do meu time não voa. Acho que era melhor ter voado aqui. Ele ficou em uma posição muito ruim. Mas o cara fez um belo gol. Porque não estava tão fácil assim. A gente estava para o gol, né? Ele estourou bem para baixo. Vamos lá, 1x0. Começamos perdendo de novo. Tomara que não seja duas derrotas, né? No mesmo vídeo. Não é bom perder duas vezes. Ah, e agora está um time blue, né? Meu carro está muito mais bonito nesse time. Na moral. Que carro perfect. Carro perfect. Esqueminha. Nossa, mano. Olha esse pinch. Thanks. Nossa. O teto até que me ajudou. Nossa, a bola bateu no teto. Conseguiu fazer o pinchzão, mano. Ó, o pinch foi bonito. Gostei do gol. Vamos lá, 1x1. É assim no esquema, né? Os caras fazem gol e a gente empata logo em seguida. Vai lá, teammate. Vai lá, teammate. Confio, confio. Hum, o cara chutou. Aê. Defendi bem. Me posicionei no bloco. Ih, o cara errou. Com calma, vamos com calma. Ah, acabou o boost, mano. Eu senti o cara vindo no... No Eucangote ali me explodir. teammate. Boa. Hum. Uh, o que foi isso? Cuidado, cuidado, cuidado. Ih, o cara errou. O cara errou um dunk bem de boa, até. Vamos com calma. Tentava meter um v1 aqui. O cara... Ai. Ah, beleza. Vai lá, vai lá. Tô confiando no passe, hein? O cara atirou. O cara vai atirar de novo. Nossa, os caras tão jogando bem. Os caras tão jogando bem. Errou. Errou. Vai, teammate. Ih, aí, aí. Aí trolede. Não, não entrou, não entrou. Não entrou. E teammate. Ai, 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 ai. Que bom o cara tocou. Nossa, o que foi isso? Sai bola. Tô sem boost. Tô sem boost. Sai bolinha. E aí, explodiu o cara. Pegar o boost aqui. Melhor boost do que bola, né? Só que não. Ó. Nossa, que bom o cara do meu time pegou. Se não, era gol deles. Vai atirar aqui. Aê. Tirei pro lado. Uh. Quase que foi gol. O cara explodiu. Pegar a boost. E com calma, não. O cara vai vir. Ah, ele não veio. Tá, mas o chute foi bom. Vamos ver se eles vão se atrapalhar. Não, o cara tirou bem demais até. Aquela bicuda, teammate. Confio. Uh, ele errou a bola. Calma. Sai bolita. O cara errou. Não. Ah, não creio. Eu errei o meu wave dash. Se eu acerto, acho que é gol. Ih, tô ok. Ultimate. Tá, ele não foi. Ele até mandou um great pass. Não sei se foi... Me xingando. Boa, boa. Hum, o cara tá me chutando, mano. Se não, eu faria esse gol. Hum. Lascou. Ô, ultimate. Meu amigo, que defesa. Sai bola. Tô sem boost. Ah, tirar a bolinha aqui. Tô zeradão, mano. Ó, o cara flicou. Cuidado, cuidado. Boa. Ah, maldição de boost. O cara vai chutar. Não? Isso aqui é a minha. Uh. Ah, chutinho fraco. Bate-bite. Tudo atua. Sobrou. Sobrou. Chutão. Gol. Ah, mano. O cara pegou. Que partida, que partida. Dunk. Tirou, mano. O cara tirou, velho. Por que que tu tirou essa bolinha? Boa. Uh. Nice, mano. Ué, foi gol dele. Foi gol dele. What the fuck. Aqui eu tinha tocado antes de ela entrar, né? Mas tudo bem. Nossa, esse kick nos ajudou muito. O cara tá sem boost ali. Vamos lá. 2x1. Dá pra segurar a partida até o final. Com calma. Com calma. É o fake do fake. Uh. Quase que foi gol. Timade, dá pra fazer. Ah, o cara jogou bem. O cara jogou bem. Aqui é a parede. Tirar aqui. Tirei mal. Tirei mal. Cuidado, teammate. Só tira. Só tira. Toda tua. Boa. Acho que já era, hein? 3 segundos até achotei o cara aqui. Dá pra fazer um gol. Dá pra fazer um gol. Confio. Ah, não entrou. GG, mano. GG. Ganhamos aqui a partida. Essa partida foi muito equilibrada. Adiante também, né? Só que adiante a gente perdeu. Infelizmente. Essa aqui a gente ganhou. Recuperei minha divisão 3 novamente, né? Perdi na adiante. Ganhei a divisão 3 de novo. Tinha um cara que era champion 3 no outro time. Mas foi uma bela partida, mano. Duas partidas, uma vitória, uma derrota. Às vezes a gente perde, né? Ganhei 12 pontos, mano, de MMR. É bastante. Bastante. Foi uma boa partida isso aqui. Enfim, mano. Se você gostou do vídeo, deixa seu like que não custa nada. Me ajuda muito. E na moral, meu kitene ficou muito top no time. Gostei muito dele. Lindo demais, mano. Enfim, é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.